Oi, turma da Elie! Hoje vamos contar uma história bem legal! Eu sei que as crianças não gostam das coisas dessa doença, que é terrível. Ninguém pode sair, fazer nada. E essa história é muito legal. Olha o que eu vou ler. A história do gato de papel. Esse gato é papelzinho. O primeiro, vamos fazer o peito. Esses dois. Um gato e uma gata, peito e manco. Casou-la e não era preto e nem branco. Ela tudo misturada, era chadez. Um gato azul. Foi, deu um susto e foi pro puro sul. Um gato vermelho. O que fazeu? Deu uma caleta pro espelho. Um gato que não comeu nada. E se contumente. O que ele comeu? Falou. Um gato verde. Sopatia palete. Dormindo, tarrete. Um gato. Um gato. Gostava e me fez. Segundo, mente. Se comendo, falava. Um gato. Um marrom. Um gato marrom. Estava lá. E fazeu com uma gata. Um gato famosa. Só gostaram. Ela comeu uma alegria famosa. E comeu uma sadinha. Um gato. Um gato. Quem é? Vocês. Falava lá. Falava. Palete. Esquietando. Minhau. Minhau. Eu sou garfo até isso. Quem inventou essa história. Clanda em você. Quem sabe essa história. Faz um gatinho de amor. Vamos depois. A gole. Entenar. Um gatinho. Vamos ver que o Gil tem um papel. Para mostrar como faz um papelzinho. Vocês não conseguirem. A gente vai te chamar o seu professor a fazer isso. Então vamos ver esse papel de nada. Vi. Maia, olha lá o papel. O que? Maia. O que? Opa. Eu esqueci de colar o papel. Depois você guarda filho. Eu quero ter fio aqui. Um beijo A gente vai fazer outro beijo A outra turma Então já já Tem que encostar Esse é assim ó Dois triângulos Vamos fazer assim O seguido É assim Um gatinho bonito Está pronto Feitinho Gosta e faz seu desenho